Tudo bem, pessoal? Meu nome é Thiago Melo, sou da B Startups. Vou fazer uma palestra pra vocês aqui hoje, falando um pouquinho sobre o processo de Product Manager. Então, vou me apresentar rapidinho aqui pra vocês, tá bom? Da onde que surgiu esse moleque? Quem que é esse cara que tá falando desse monte de coisa aqui? Vamos lá. Se funcionar. Boa. Esse cara bonito aqui na foto sou eu mesmo, né? Meu nome é Thiago Melo, sou gerente de produto da B Startups. E eu estou na BS aproximadamente três anos, aproximadamente dois anos neste cargo, né? Então, eu tô como gerente de produto. Sou lá de Maringá, interior do Paraná. Tem alguém do Paraná aqui ou não? Tem alguém do Paraná? Ah, garoto. Esse aqui eu já conheço. Tem mais alguém do Paraná? Não. Sabe onde fica o Maringá? Também não. Curitiba. Talvez. Obrigado. Curitiba, talvez, né? Beleza. Se quiser me marcar aí, fazer tirar foto, marcar, tem o meu arroba no Instagram aqui embaixo. É o Twitter também, é o Facebook também, é o LinkedIn também. Então, todas as redes sociais vocês conseguem me encontrar aqui também. Beleza? O que eu faço hoje dentro da associação? Hoje eu trabalho especificamente no Startup Base. Inclusive, tá aqui, cadê meu querido amigo Toca também? Tá aqui, que trabalha junto comigo no Departamento de Produto e Tecnologia. E é onde a gente desenvolve o Startup Base. O Startup Base hoje é a maior base de dados de startups do Brasil. Trazer alguns dados aqui pra vocês. A gente tem hoje mais de 10 mil startups cadastradas no Startup Base. São startups que a gente mapeou no Brasil inteiro, ao longo de toda a história da associação. A gente, como uma associação brasileira de startups, a gente tem como papel fazer todo esse mapeamento, levantar todas essas informações e apresentar pro ecossistema, pro mercado, da maneira mais aberta possível. Ao longo desses sete anos de existência, a gente mapeou mais de 10 mil startups que existem no Brasil hoje. Isso se divide entre startups que ainda estão ativas e startups que já morreram. Então, vocês encontram mais informações lá também. Temos 31 comunidades também mapeadas com perfil dentro do Startup Base. A gente tem várias comunidades que estão aqui na Campus Par, inclusive, comunidades de startups. Tem a 011, tem a São Pedro Vale, tem a Girimum, tem a Rapadura Vale. Então, são comunidades de empreendedores de startups espalhadas aí pelo Brasil. E também tem um perfil aqui dentro com os principais líderes de comunidade, com as startups que fazem parte, com os links de acesso a todas as comunidades. A gente tem também mais de 8 mil empreendedores aqui cadastrados também. E mais de 525 cidades. Esses números são números que eu peguei antes de vir pra palestra. Então, eles estão muito, muito atualizados. Então, essa base aqui é uma base viva. Ela todo dia está se atualizando. Cada dia startup nova entrando na base. E também a gente, quando a gente mapeia, quando a gente encontra, quando a gente faz uma radiografia, a gente joga todas essas informações lá dentro também. E o mais legal, tem uma área de estatísticas lá dentro do site, dentro do Startup Base. Onde você consegue visualizar todos esses números aí, de uma maneira como se fosse um BI. Então, você tem o total de startups ali. Ele está um pouquinho diferente, porque tem algumas startups que, às vezes, a gente não conseguiu pegar alguma informação. Então, esse número tem uma pequena diferença. Então, você tem o total de startups, mercado de atuação, o momento, a idade da startup, modelo de negócio e público-alvo. Tudo isso aqui em tempo real, tá, gente? Startupbase.abstartups.com.br. Ou jogar Startup Base no Google também, você vai achar. Então, quem tiver interesse, quem quiser dar uma mexida, a gente tem uma busca inteligente lá em tempo real também. Você consegue filtrar por todas essas informações aqui. Beleza? Legal. Então, só explicando um pouquinho aí para vocês, né? Quem sou eu, o que eu faço hoje dentro da associação, qual é o nosso principal trabalho dentro da associação, voltado para o ecossistema. Óbvio que a gente tem também coisas que a gente faz internamente, que faz para dentro, né? Mas essa, para fora, é a nossa principal, é o nosso principal produto. Certo? Então, agora eu vou explicar aqui rapidinho o que é um PM. Eu vou resumir para PM aqui, para Product Manager, gerente de produto. Vai ficar aquela coisa chata. PM, tá bom? Não é polícia militar, tá? PM. Product Manager. Então, beleza. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Poxa, sou um gerente de produto. Quem será que eu, o que será que essa pessoa faz? Como que ela trabalha? Como é que é o dia a dia dela? Eu tenho certeza que na cabeça da minha mãe é assim, né? Minha mãe acha que é isso aqui que eu faço todos os dias. Eu estou lá gerenciando, gerente, né? De produto. Então, eu estou gerenciando uma esteira, numa fábrica, onde estão sendo desenvolvidos produtos físicos, né? Pelo menos é isso que passa na cabeça da minha mãe. E muita gente acha que é isso também. Mas, na verdade, um gerente de produto, ele mais se aproxima disso aqui. Você é praticamente um psicólogo ou psicóloga. Por quê? Porque você tem que estar em contato todos os dias com o seu cliente. Você tem que estar ouvindo o seu cliente. Você tem que estar ouvindo as dores, ouvindo as reclamações, ouvindo os problemas. Por quê? Porque é aí que estão as oportunidades, tá? Não só novas oportunidades de negócio e novos produtos, mas também oportunidades de melhoria no seu próprio produto. Beleza? Então, uma frase que resume legal aí o que é o papel dessa pessoa, né? O papel de um PM é descobrir um produto que tenha valor, seja fácil de usar e tecnicamente viável. Então, o trabalho de um PM, ele se apoia em três pilares. Certo? Tá bom, Tiago. Beleza, você vai me explicar aí o que é um Product Manager, né? Como é que é esse processo e tal. Mas eu não sou. E, sei lá, eu tô começando meu negócio agora. Não tenho nada, só tenho uma ideia na cabeça. Eu ainda não tenho uma equipe, não tenho time, né? Vai servir pra mim alguma coisa? Com certeza. Com certeza vai servir. Porque muito do processo que a gente trabalha aqui no nosso dia a dia, ele é muito bem encaixado com o processo de desenvolvimento de uma startup. Alguém aqui já leu aquele livro Lean Startup, da capa azul? Pô, legal. Legal. Então, a gente se aproxima muito em cima do processo de desenvolvimento de uma startup. Então, por isso que faz muito sentido. Então, beleza. Então, aqui a gente tem os três pilares, certo? Transformando isso aqui em habilidades. Como é que isso se dá através de habilidades? Então, um bom PM, ele tem que ter essas habilidades aqui. UX, design, experiência do usuário, tecnologia, saber de linguagens de programação. Não necessariamente precisa programar. É bom sim, né? Mas tem que entender pelo menos como é que funciona a programação, o desenvolvimento de uma aplicação. E negócios. Então, um bom PM tem que ter, no mínimo, um pouco dessas três habilidades. Quase que, de maneira geral, um PM, ele vai tender para algum desses lados. Ele já trabalha em algum desses pilares e aí ele acaba se tornando um PM. Pode ser um designer, pode ser um programador, pode ser um cara de negócio. Então, geralmente, ele vai tender para algum desses lados aqui. E é legal que a gente consegue encaixar esses pilares aqui nessa frase. Então, vamos lá. Um produto que tenha valor. Um produto que tenha valor. Eu vou ter que ficar desse lado aqui, tá, gente? Um produto que tenha valor. Business. Seja fácil de usar. Design. Tecnicamente viável. Programação. Então, nessa frase aqui, a gente já consegue visualizar, consegue enxergar quais os três pilares aqui que são mais utilizados no processo. Beleza? Resumindo, no final do dia, um PM tem que pegar aquele cliente que ele está ouvindo, né? Está lá no divã, ouvindo todas as dores, todas as frustrações do cliente. Desenvolver um produto onde o cliente saia daqui e se apaixone pelo seu produto ou seu negócio. No final do dia, essa é a responsabilidade de um PM. Ouvir as frustrações e deixar ele satisfeito. Deixar o cliente satisfeito. Para vocês terem ideia do quão importante é o papel de um PM dentro de uma empresa, dentro de uma startup, esses aqui são as top 20 razões de por que as startups falham no mundo, tá? Temos 20, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E no mínimo oito. O produto, ele está inteiramente ligado. Ele está ligado no quê? Falhou, a startup falhou porque não atendeu as necessidades do mercado. Necessidades do mercado. Pesquisa. Conversa com os clientes. Papel de um Product Manager. Um produto ruim, fala por si só. Um marketing ruim. O marketing também faz parte de um produto, tá? A comunicação, como você comunica. Qual que vai ser a cara, o tom, a linguagem do seu produto. Como que ele conversa e interage com o usuário, com o cliente. Isso é marketing também. Isso é comunicação. Ignorar os usuários, né? Os clientes. Não preciso nem dizer que é a primeira fase. Você conversar com os clientes. Perder o foco. Isso também está inteiramente ligado. Por quê? Porque para desenvolver um produto, você precisa estabelecer prioridades. E saber estabelecer prioridades é dizer não para muitas coisas. Então, perda de foco. O pivô deu errado, né? O que é o pivô? Eu estou desenvolvendo. Eu estou com uma ideia aqui. Estou desenvolvendo o modelo do meu negócio aqui. Entendi que não é isso. Vou mudar o meu modelo de negócio. De repente, eu vou trocar o meu cliente. De repente, eu vou trocar a minha solução. De repente, eu vou trocar a minha precificação. Enfim. Você pode mudar a direção do seu negócio. E na hora que essa direção deu errado, o pivô deu errado. O produto também está ligado aqui. Porque envolve pesquisa. Envolve entendimento e conversa com os clientes. E a falha no próprio pivô. Então, na hora que você está mudando, na própria mudança, você já falhou, morreu, a startup morreu. Também está ligado com o processo de desenvolvimento do produto. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia do quão importante que é uma pessoa, ter uma pessoa responsável pelo produto dentro da empresa. Tá bom, Tiago. Não tem como isso agora. Mas se você já tiver na cabeça como é o processo, número um, você vai conseguir desenvolver, utilizar algumas técnicas aqui, utilizar alguns processos. Número dois, na hora que você for contratar alguém, você vai saber o momento certo de contratar alguém para esse papel e você vai saber exatamente o perfil que essa pessoa vai ter que ter para trabalhar para a sua empresa. Vocês estão vendo que eu estou com uma certa dificuldade. Aponto para cá, aponto para cá. Legal. Esse aqui, para quem já leu o livro, Startup Enxuta, Lean Startup, esse aqui é aquele ciclo básico de construção de uma startup. Foi baseado lá no ciclo PDCA da administração. Quem fez administração aqui sabe o que eu estou falando, é PDCA. Por incrível que pareça, esse mundo de startup que a gente vive aqui hoje, ah, inovação, uh, cool, muito legal, veio lá da administração clássica, veio lá do toyotismo, just in time, essas coisas assim que a gente olha hoje e fala, nossa, cara, isso aqui é muito ultrapassado, isso aqui é muito quadrado, isso aqui é muito gravatinho, é muito certinho. Veio de lá, tá, gente? Então, é bom tomar cuidado na hora que eu vejo gente aí que critica muito lá atrás, mas não sabe a história, não sabe o contexto histórico, de onde que isso veio. Então, não é só criticar, a gente tem que entender também. Então, como é que é esse processo aqui? Você vai construir o seu negócio, dar os primeiros passos do seu negócio, quando ele estiver rodando, você vai começar a medir ele, o que está funcionando, o que não está funcionando, em números mesmo, tá? E você vai aprender com esses números, você vai aprender com esse resultado. Beleza. Entendi o que está funcionando, entendi o que não está funcionando, e isso me trouxe novos insights para eu continuar construindo. construindo a própria aplicação, o próprio produto, ou construindo o próprio negócio, ou construindo um novo produto, um novo negócio também, tá? Então, esse ciclo aqui, ele não para nunca, certo? E o ciclo de desenvolvimento de um produto, ele é exatamente isso, só que é o contrário. É o ciclo de um PM, ele roda em cima dessa mecânica aqui, só que é o contrário. Como assim, Tiago? Dessa maneira. Ao invés de você construir, medir e aprender, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Elaborar hipóteses. Por que elaborar hipóteses? Porque a primeira coisa que a gente tem é um chute, é uma ideia de algum produto, uma aplicação, um negócio, a gente tem uma ideia, a gente tem uma pista, certo? O que a gente tem na cabeça não reflete o mundo real. A gente vai descobrir no mundo real se aquilo funciona ou não. Então, primeira coisa, desapegue da sua ideia, tá bom? Nem sempre ela está 100% certa. Certo? Então, primeira coisa, vou elaborar hipóteses. Olha, eu acho que esse tipo de público tem esse tipo de problema e ele pode ser resolvido dessa maneira. É um chute que você tem. Legal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, elaborar experimentos. Opa, tá pra cá, ó. Desculpa, elaborar métricas. Tá bom? Então, beleza. Dessas pessoas aqui que eu acho que pode ter esse problema, tá? Eu acredito que 40% vai dar um positivo pra essa hipótese. Então, você estabelece ali uma métrica de sucesso da sua hipótese. Então, se a cada 10 pessoas, 4 responderem positivamente a esse problema aqui, significa que eu estou no caminho certo. Isso aqui é baseado no método científico de pesquisa. Beleza, estabeleci a métrica. Agora, eu vou construir um experimento que vai trazer a resposta pra essa métrica aqui. E esse experimento pode ser qualquer coisa. Pode ser um teste A-B num site, numa landing page. Pode ser uma pesquisa de campo. Pode ser qualquer coisa, tá? O experimento é qualquer coisa que te traga a resposta para as suas hipóteses. Te aponte o caminho. Então, vejam que ele gira no sentido contrário do desenvolvimento de um negócio. E esse ciclo é eterno. Ele não vai acabar nunca. O trabalho de um PM, e até do próprio CEO, do dono do negócio, é isso aqui. Então, você primeiro parte aqui da descoberta do problema, da descoberta das hipóteses, se você está no caminho certo, se você não está, você parte para o desenvolvimento do negócio, para o desenvolvimento do produto, e aí você entrega ele. Depois que você entregou ele, você vai medir, vai metrificar, vai conversar com os seus clientes, vai obter novos insights, e aí vai descobrir se esses novos insights realmente existem, se essas pistas são reais para você desenvolver um novo produto, desenvolver uma nova feature, ou desenvolver um novo negócio. Então, veja que isso aqui é um ciclo sem fim. E assim como eu falei que ele pode ser uma feature, ou ele pode ser um novo negócio, isso funciona no macro do negócio, ou funciona no micro. Ele funciona no macro do produto, ou ele funciona no micro também. O que isso significa? Esse processo, ele também está presente no desenvolvimento do produto em si, como um todo, sei lá, um Facebook, por exemplo, um produto fechado, um produto grande, mas esse processo também funciona para o micro. Ah, eu vou desenvolver aqui o Messenger, que é só um mensageiro dentro dessa aplicação, também passa por esse ciclo. Então, isso se replica dentro do macro e dentro do micro também. Isso para o próprio negócio, estou entendendo aqui, estou desenvolvendo o meu negócio, ou eu estou desenvolvendo um pequeno negócio que surgiu a partir desse grande negócio, uma spin-off. E, basicamente, essa é a cadeia de valor que um PM trabalha, certo? Ele parte da descoberta de um valor que vem lá da conversa com os clientes, entendendo os problemas, as frustrações, tá? Então, aqui que a gente vai descobrir aonde é que está o grande problema que a gente quer resolver. Partindo para a criação de valor, a criação de valor é o produto em si, é o negócio em si, a comunicação desse valor, a própria comunicação do produto em si, como que ele conversa com o usuário, com o cliente, como também o próprio marketing do produto, como que você atinge novos clientes, comunicar o valor do seu produto. E depois entregar, entregar através do seu produto. é desde o momento da onde o usuário ele faz a ativação no seu site, ele vira um novo usuário, até o momento que ele usa todas as features que você sabe que ele precisa usar para ele ter sucesso e aonde ele realmente abstrai o valor aí da sua aplicação, certo? E por último, capturar esse valor. O que é capturar o valor? É você resgatar o valor que você gerou para o seu cliente através de receita. Então, a receita, o pagamento do cliente para você é o resgate desse valor que você gerou para ele. Então, essa é a cadeia do desenvolvimento de um produto. Certo? Legal. Tiago, entendi. Entendi qual é o papel, entendi como é o processo, entendi como é a cadeia de geração de valor, por favor. Mas, se for para você me dar cinco dicas aqui hoje, na Campus Party, no meio dessa loucura aqui, com um monte de gente andando com um Pikachu na cabeça, velho. Quais as cinco dicas que você tem aqui para mim agora, para eu começar a aplicar na segunda-feira no meu negócio, ou no meu produto, ou na empresa que eu já trabalho? Então, cinco coisas que você deve ter em mente, que um bom PM me tem em mente. Número um, o mercado. Conhecer o mercado, o produto e a competição extremamente bem e operar de uma forte base de conhecimento e confiança. Você tem que ser a pessoa que mais sabe do seu mercado. Se você vai resolver um problema naquele mercado, você tem que ser a pessoa que mais sabe daquilo. Você tem que pesquisar a fundo, você tem que ir atrás de números, estatísticas, reports, conversar com as pessoas, entender quem que já está fazendo isso, quem não está fazendo isso. Você é a pessoa que mais tem que saber daquele problema. Conhecer o mercado, aonde você vai entrar. Se você entra numa floresta que você não conhece, óbvio que não. Você navega para um lugar que você não conhece? Não. Hoje em dia, vou para uma cidade que eu não conheço. Primeira coisa que eu faço, Google Maps. Vou conhecer o território. Você tem que conhecer o território de onde você vai entrar. hoje em dia, a gente tem muita ferramenta para isso. Muita. Número dois. Número dois, não. Isso aqui é uma maneira de você conseguir. Certo? Através de gráficos, estatísticas, números. Os números falam por si, os números não mentem. Quer dizer, eu não sei quem está por trás dos números, né? Mas ter números ao seu lado, a seu favor, isso ajuda muito nas suas tomadas de decisão. Certo? Então, voltando aqui na frase, né? A partir de uma forte base de conhecimento e confiança. Certo? Então, isso aqui, com certeza, vai trazer conhecimento e confiança. Número dois, o timing. Construir o produto certo na hora certa e a tudo que isso implica. Foi feito um outro estudo também, há um tempo atrás, tentando entender quais os principais fatores que deram certo em uma startup, em um negócio de sucesso. foi o time, foi o investimento recebido, foi a qualidade do produto, foi o design, foi a tecnologia. O que se descobriu foi que o principal fator de sucesso em negócios de sucesso é o timing. É construir o produto certo na hora certa e é tudo que isso implica. Ou seja, você tem que ter muito nítido essa dinâmica para você saber se você está no timing certo ou se você não está. Isso aqui você vai descobrir através da pesquisa. O passo número um, através do entendimento do mercado. Número três, o contexto. Saber o contexto envolvido da empresa, do investimento levantado, da competição e assumir a responsabilidade por planejar e executar um plano vencedor sem desculpas. O que isso significa? Beleza, Tiago, eu estudei o meu mercado e estudei a empresa a fundo, certo? Eu entendi tudo do investimento que foi levantado aqui, da competição, eu entendi tudo. Beleza, e agora? Você tem que assumir a responsabilidade de criar um plano vencedor para isso. Por quê? O que isso significa? Significa que você vai ter que domar essa fera aqui. Porque são tantas forças puxando para todos os lados e tanta gente interferindo no processo de decisão da construção do produto que você tem que assumir as rédeas do produto e dizer o que vai ser e o que não vai ser. Então, assumir a responsabilidade de tudo isso e tudo isso que isso importa. É isso aqui, assumir a responsabilidade. Beleza, temos um problema muito sério aqui, beleza, vamos entender esse problema muito sério aqui, como que ele vai impactar no meu desenvolvimento, no meu produto e a gente vai estabelecer uma solução para isso aqui. Você tem que assumir o controle sem ficar dando desculpas do porquê que não está dando certo. Beleza, tem que ter todas as respostas na cabeça, na ponta da língua. Número 4, o time. Não tomar todo o tempo do time de produto e não planejar várias funções. Tá, beleza, Tiago, não tem um time de produto agora. Não tem problema. Isso significa o quê? Que você tem que estabelecer prioridades. Você tem que saber exatamente aquilo que tem que ser feito primeiro. A gente tem uma forte tendência de querer resolver tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Isso é natural. Acontece o tempo todo. Mas você tem que respirar fundo, entender quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades e dizer não. Vai ter gente que vai te cobrar por isso? Vai. Mas você tem que ter, assumir lá as rédeas e dizer isso não vai entrar agora. Isso vai entrar depois ou está passível de avaliação. Não consigo te dar uma resposta concreta porque eu preciso estudar, eu preciso avaliar primeiro. Certo? Então, estabelecer prioridades. cinco. Metas. Metas claramente definidas através do que ao invés de como e administrar as entregas do que. O que isso significa, cara? É isso aqui, ó. Você tem que garantir que o início do projeto ele saia perfeitamente bem. E depois, lá no final, a entrega esteja de qualidade. Por que eu coloquei essa foto aqui da NASA? Tanto um foguete como um avião, os momentos mais críticos são os momentos de decolagem e pouso de um avião ou de um foguete. É onde pode tudo dar errado. Então, depois da decolagem tem o cruzeiro, que é tudo tranquilo, tanto é que piloto de avião nem pilota avião quando ele está em cruzeiro. É tudo em piloto automático. agora, quando vai pousar, aí o bicho pega. É muita coisa que pode influenciar para dar errado. Então, você tem que garantir que o seu projeto, o seu produto, ele saia exatamente como ele precisa sair. Na hora que ele iniciou a fase de desenvolvimento, está tudo muito bem claro, muito bem definido. Você vai definir o que vai ser feito, não como será feito. depois, lá no final, você consegue acompanhar o pouso do produto, se ele chegou certinho. Então, você vai controlar o que, não como, o que está sendo feito neste momento, não como está sendo feito. Como está sendo feito, você vai ter alguém responsável por isso. Pode ser uma pessoa, pode ser uma equipe, pode ser terceirizado, pode ser um fornecedor seu. Certo? Então, você controla o que? Legal, Tiago? Beleza, cinco coisas, talvez eu não tenha conseguido gravar as cinco coisas, tem pelo menos uma coisa que você consegue dar de conselho aí, para mim, que vou começar segunda-feira lá no meu negócio, tem uma coisa só? Tem. Se tiver uma coisa só que eu gostaria que vocês levassem com vocês é essa palavrinha aqui, ó, retenção. Certo? Levem com vocês essa palavra. Por que retenção? Porque isso aqui não funciona, não adianta nada você ter um balde cheio de furo, não adianta nada você ter um balde que é o seu negócio, ele tem um furo em cima e tem outro furo embaixo, o que vai acontecer? Ah, agora vai entrar e vai sair. Não precisa ser gênio para entender isso. Beleza, e qual que é o processo aqui? É começar a tapar os buracos, certo? Então, a linguagem que mais utilizada aí no meio de startups é o tal do churn. Eu sei que teve palestras de customer success aqui na Campus Par, inclusive o Marco que trabalha comigo, que é o nosso head de customer success na ABS, ele falou sobre isso também, sobre churn. Churn é a vazão aqui, são onde os clientes estão escapando, certo? Então, você tem que controlar isso e diminuir cada vez mais o número de pessoas deixando de ser cliente de vocês. Legal, Tiago, como é que isso está inserido nesse contexto todo aí? Dessa maneira. Alguém conhece essas métricas aqui? a métrica do pirata? Tem duas pessoas ali que balançaram a cabeça. Legal, vou explicar rapidinho. Essas aqui, gente, são as principais métricas utilizadas no dia a dia de uma startup. Que é o quê? Aquisição, como que os clientes vão encontrar você, a ativação, como que eles têm a primeira grande experiência utilizando o produto de vocês, a retenção? Se os usuários, os clientes voltam a utilizar? Receita? Como você está fazendo o dinheiro? Você está fazendo o dinheiro? E a referência? Os clientes estão contando do seu produto para outras pessoas? Então, essas aqui são as principais métricas trabalhadas no dia a dia de uma startup. Então, a gente vê que tem uma sequência aqui, né? Primeiro, eu tenho que adquirir clientes, depois eu tenho que ativar eles, depois eu tenho que fazer com que eles não saiam do meu produto, que eles fiquem comigo, depois eu, consequentemente, vou gerar receita e, por último, se eles estiverem felizes, eles vão compartilhar com as outras pessoas. Mas, como eu falei, você tem que ter a retenção em primeiro lugar. Para todo produto, empresa que está nascendo, a primeira métrica que deve ser considerada é a retenção. Certo? Então, como é que a gente ajusta isso aqui? Assim. Ah, peraí, deixa eu só voltar aqui, gente. Quem quiser procurar depois por isso aqui, chama, se chama as métricas do pirata. Por quê? Porque é A-A-R-R-R, ar, né? Piratas dizem ar, aquele negócio lá. As métricas do pirata, tá, gente? Quem quiser procurar depois no Google. Beleza, ajustando isso, como é que fica? Retenção em primeiro lugar. Tô aqui com o meu negócio, tô aqui com o meu cliente. Ele veio, conquistei um cliente, ele continua usando? E aí? Continua usando ou não? Eu tenho que fazer com que esse cara continue usando, com que essa pessoa continue usando? Legal. Número dois, ativação. Aí, eu comecei a ter mais certeza de que as pessoas estão realmente ficando comigo, usando o meu produto, usando a minha aplicação, dentro do meu negócio. Depois eu parto pra melhorar a ativação, que é o momento onde a pessoa descobre o seu produto e ela vira o seu cliente, tá? Essa é a ativação. Então, você começa a melhorar esse processo, certo? Você precisa garantir que a boca do funil, ela vai aumentando. Número três, referência. Por que a referência que tava em último sobe pra cá? Por quê? Se você tem um produto que as pessoas usam, que as pessoas gostam, lembra da carinha triste, da carinha brava, da carinha apaixonada, se você tem um produto que as pessoas estão putas da vida no dia a dia delas, alguma coisa que elas não conseguem resolver e você resolve pra elas, você tá ganhando potenciais parceiros do seu negócio, do seu produto e elas vão começar a indicar o seu produto. Poxa, quantas vezes isso não acontece com a gente no nosso dia a dia, tá? Olha que legal esse produto novo que eu descobri, eu sei lá, eu precisava comprar ingresso, só que era sempre um transtorno pra comprar ingresso e agora esse aplicativo que resolve em dois segundos pra mim. Então, você vai compartilhar isso com as pessoas. Depois, número quatro, receita. Legal. já garanti que eu tenho um cliente que tá satisfeito. Esse cliente tá me indicando pra outras pessoas. Agora sim, eu vou começar a testar a minha receita. O que é testar receita? Você também pode testar a precificação do seu produto. Você pode criar experimentos pra precificação do seu produto. Lembra do experimento lá no começo? Você também pode fazer com precificação. E aí, testando a precificação, chegando num valor que faça sentido pro que você tá fazendo e faça sentido pra quem tá comprando, você otimizou a receita. E por último, aquisição. Aí, por último, você vai construir a sua máquina de aquisição. Aí vem tudo aquilo que a gente já conhece, né? É YouTube, Facebook, AdWords, é venda direta. Aí é vendas. Aí é linguagem de vendas. Então, aqui sim, você vai construir a sua máquina. Por quê? Porque o seu balde não vai estar furado mais. O seu esforço é menor. As suas margens aumentam. Então, você seguindo essa sequência aqui, você vai garantir que o seu produto sobreviva e depois ele cresça. Esse é o livro Startup Enxuta, ou Lean Startup. Pra quem não leu, é esse livro que eu falei aquela hora, tá? Aqui vocês vão encontrar os principais conceitos de Startups, que é a Bíblia das Startups, hoje. Então, pra quem tem curiosidade, pra quem quer tentar entender melhor sobre isso, leia esse livro aqui. Foi ele que deu o ponto a pé inicial. Um dos, né? Mais uma recomendação. Esse texto escrito pelo Ben Horowitz, Good Product Manager, Bad Product Manager. Isso aqui é um texto, não é um livro, tá? É um texto que tem no Medium dele. Esse cara aqui, que é sócio da Anderson Horowitz, é um dos principais investidores do planeta. Os caras já investiram nas principais empresas e startups aí do mundo que a gente conhece hoje. Esse texto é muito bom. ele diz dos hábitos que os PMs tem que... os bons hábitos que os PMs tem que ter no dia a dia. E, obviamente, ele faz um paralelo com os maus hábitos. Outra indicação. Aqui, mais especificamente pra quem quer entender um pouco mais do dia a dia de um PM, da importância do papel de um PM, quanto pra quem tá querendo também se transformar num PM, tá? Esse livro é muito bom. Eu acho que é o melhor pra começar. Ele é menos técnico e mais explicativo, vamos dizer assim. Escrito pelo Marty Kagan. Então, muitas das coisas que eu falei aqui hoje pra vocês veio inspiradas nele. Inclusive, o nome do livro dele é Inspired. Como criar produtos que os seus clientes vão amar. Esse livro é muito bom. Ele foi muito bem escrito. Certo? Então, mais uma frase do Marty aqui. Produtos vencedores vem de um profundo entendimento da necessidade dos usuários combinado com o igualmente profundo entendimento do que é possível agora. Então, essa frase resume muito bem todo esse processo que eu expliquei aqui pra vocês hoje. necessidade dos usuários carinha triste carinha feliz ser o psicólogo dos seus clientes do público alvo que você quer resolver o problema com profundo entendimento do que é possível agora. O possível agora é aquele tripé design negócios e tecnologia. Esse problema que existe aqui hoje eu consigo resolver com isso aqui que eu tenho na minha mão agora e é com esse processo todo que você vai responder a essa pergunta. Muito obrigado pela presença de vocês até a próxima. Temos espaço para perguntas. Alguém tem perguntas pra fazer? Opa, vamos lá. Som, som. Estão ouvindo? Estão ouvindo? pensando no mundo desenvolvimento ágil onde a gente tem vários times uma empresa um pouco mais estruturada que uma startup qual seria a relação entre um PO um dono de produto e um product manager? Onde cada um estaria olhando essas direções? Excelente, excelente pergunta. Lembra daquele diagrama vocês estão ouvindo com esse aqui? Estão ouvindo com esse aqui? Então, tá. Aquele diagrama do macro e do micro um PM o head de PM ele vai estar envolvido com o macro do produto ele vai estar mais próximo do negócio do business ao contrário de um PO por exemplo que vai estar mais próximo do desenvolvimento das features dos micros do grande produto. certo? Então, é mais ou menos essa a relação de um PM de um head de produto para um product owner. Então, mais próximo do desenvolvimento mais próximo do negócio. Mais alguma outra pergunta? Vou falar bem bem. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu sou desenvolvedora de software e eu me interesso muito pela carreira de product manager. Eu gostaria de saber quais são as recomendações que você tem para cursos para profissionalização de alguém que gosta muito do business mas não quer largar a tecnologia que te agregou muito e é um diferencial querendo ou não. Excelente pergunta. Eu, inclusive eu era desenvolvedor hoje eu ainda programo um pouquinho com o meu amigo Toca aqui mas eu também era desenvolvedor e aí eu acabei fazendo essa migração de carreira aí. legal beleza produto não tem informação para isso não tem nada em lugar nenhum que você ah vou ali fazer um curso de produto management mas sim temos opções aqui no Brasil tem a eu acho que pelo menos o primeiro curso que eu fiz eu fiz na Gama Academy mas eu acho que eles não estão mais com curso de formação tem a Tera tem a Alura tem cursos que podem ajudar tem a Udemy e a Udacity a Udacity tem uma trilha de design de produto que envolve muito dos conceitos aqui de product management que foi feito pelo Google então é muito bom é muito bom mesmo né a Udemy também tem vários tem vários legais design de interface também vai ajudar muito no processo tem tem alguns muito muito bons ali mas cursos presenciais mesmo tem o da Tera ai meu Deus tem um outro agora que eu esqueci o nome ai ele é novo eu esqueci o nome desculpa mas tem presencial também se você quiser algo presencial né e uma coisa que eu recomendo muito é você seguir é product managers de grandes empresas né de grandes startups porque essa galera oi exatamente primeiro que eles tem expressão e eles compartilham muito conhecimento muito conhecimento né isso ok pelo instagram né pelo twitter também funciona muito não sei se a galera está usando o twitter ainda né mas sim twitter é um excelente canal é tem um livro chamado design sprint os caras que escreveram esse livro exatamente do google é os caras que escreveram esse livro eles compartilham muita coisa nas redes sociais que é o jake knapp e o jonathan curtney eles compartilham muita coisa que é assim é de aplicações práticas pro dia a dia então é acho que de primeira assim essas são as recomendações que eu posso fazer nada mais alguma outra pergunta boa tarde primeiramente muito boa palestra e como que ocorreu a virada de quando você era desenvolvedor e você passou a de repente alguém identificou que você seria um um bom product manager como que aconteceu assim porque a gente vê assim que não é uma fórmula exata né como que você percebe assim ah pô agora vou investir nessa área legal excelente pergunta cara excelente pergunta porque eu também não sabia nem sabia que tinha não melhor sabia né tem negócio de produto manager aqui mas nunca tinha me atentado a isso como que aconteceu quando eu entrei na associação eu entrei como community manager pra cuidar dos associados da ABS só que eu tenho um background todo de desenvolvimento então às vezes tinham alguns problemas dentro da associação que eu resolvia codando e aí chegou num momento sei lá um ano e meio depois o presidente da associação ele falou assim ele falou Tiago a gente tem o startup base que é a nossa principal base de dados aqui principal base de informações só pra você ter uma ideia de porque que eu falo isso ano passado de dezembro de dezembro nos últimos seis meses a partir de dezembro a gente foi citado mais de 600 vezes na mídia utilizando os dados do startup base então por que que eu digo que ele é importante por causa disso então ele falou Tiago a gente tem isso aqui que é muito importante a gente sabe que você tem skill de desenvolvedor porém eu sei que você também entende de negócio já tive uma empresa alguns anos atrás você é formado de administração sou formado de administração e você também tem um toque aí pro design que eu sei eu falei caramba e não é que é mesmo e ele falou assim por isso eu tô te dando oportunidade agora de você ser um product manager topo desafio eu falei caraca com certeza pra mim naquele momento fez todo sentido sou formado de administração programo desde criança e o meu pai é designer então eu cresci do lado de um designer então aquele tripé que a gente viu aqui pra mim na hora que ele falou fez todo sentido e a partir daquele momento eu resolvi mudar pra essa área e isso faz um ano e meio aproximadamente mas é isso que você falou não existe uma formação como que eu sei que eu sou um PM se a gente vê historicamente desde quando surgiu esse termo na década de 50 se não me engano foi ANHP dentro do HP desde quando surgiu isso que foi criado a primeira lista de habilidades que um PM deve ter essas pessoas surgiam de dentro da própria empresa era alguém que era muito bom de design mas tinha habilidades pra negócio também ou era um programador muito bom que também tinha um pouco de design mas também sempre muito voltado pro negócio isso é muito importante então geralmente é alguém que surge de dentro da própria empresa legal? mais uma a última última pergunta alguém quer fazer a última pergunta? não? pode ficar do lado tá aqui? ah tá desculpa quem quiser trocar mais ideia ou tiver mais perguntas eu vou ficar aqui do ladinho aqui tá gente? então tô à disposição aí de vocês tá bom? muito obrigado pela presença de vocês por terem ficar até o final espero que eu tenha conseguido passar alguma coisinha legal aí pra vocês levarem no dia a dia de vocês tem ali também aqui vocês conseguem me encontrar nas redes sociais ou no meu e-mail também pode mandar pergunta pode mandar dúvida que eu com certeza vou ajudar tá bom? muito obrigado